A chuva é a oportunidade que a Raquel tem de juntar um pouco de água. Ela já montou até uma estrutura no quintal. Coloquei a tela justo para não cair toda a sujeira dentro da caixa, né? Porque com essa água da chuva que eu colho, é onde eu lavo minhas roupas, minha vasilha, eu limpo a casa. Foi com essa água que ela tomou banho hoje. Tomei banho, lavei meu cabelo hoje, porque eu tinha água da chuva. Aqui não tem como você lavar o cabelo, porque ele já gasta água, então ou você opta por outra coisa ou lava o cabelo. Há muito tempo o banheiro não é usado. Perdeu a serventia. As casas do Jardim Maranata todas têm cisternas, mas nessa época elas secam. Como é que está a cisterna da senhora? A minha cisterna mesmo, tem dia que sobe água, tem dia que não sobe. Não dá para fazer nada, hein? Não dá para fazer nada. Quem pode, compra galões. E mesmo quem não pode. É 12 reais cada galão e eu compro dois por semana, porque eu não fico em casa o dia inteiro. Quem fica em casa o dia inteiro, gasta muito mais. O Domingos até mandou perfurar um pouco mais o poço na casa dele, para ver se encontrava água. Furei um metro e meio, paguei mil reais para furar. Não resolveu. E a água está bem pouca. Curioso é que no bairro que nunca teve água tratada, tem uma estação da Saneago. Em pleno século XXI, estamos num bairro de Aparecida de Goiânia que não tem água tratada. E esse bairro já existe há 25 anos. Só em outubro do ano passado, a Saneago esteve aqui para começar a instalar a rede. Mas eles pioraram a situação, porque abriram essas valas na rua e não terminaram o serviço ainda. Eles até fizeram a tubulação, mas ainda não colocaram os registros. O Denivaldo agora está sem água e sem ter como entrar em casa. Todo mundo paga imposto. Aqui é um metro, um metro de fundura. Meu carro essa noite eu coloquei na casa do vizinho, que não tem como entrar aqui dentro de casa. E a obra inacabada traz transtornos para eles também. Formou uma poça bem grande na porta. Acumula muita água lá em cima e quando desce lava geral aqui, imposta muita água aqui, entendeu? O curioso é que isso é de frente a uma estação da Saneago, num bairro que não tem água encanada. Justamente, não tem água, o pessoal sofre com água. Essa parte mais baixa é até mais tranquila, mas lá em cima tem cisternas com 30, 40 metros que não tem água, né? Como pagadores de impostos que são, eles só queriam um pouco de dignidade. Chegar em casa do trabalho e poder tomar um banho já seria bom. Humilhante. Essa semana mesmo a gente teve que fazer a mala e tomar banho na loja, que a gente tem uma empresa no Garavela. Então eu tomei banho lá de manhã e à tarde para poder voltar para casa, porque aqui não tinha água nem para tomar banho.